Só os irmãos capazes do Senhor, amém? Melhorou, aleluia A banda renovação só os irmãos capazes do Senhor Aleluia É motivo de muita alegria de nós estarmos aqui nessa noite Reunidos com os irmãos, né? Pra estar aqui adorando o nome do Senhor A banda renovação não é simplesmente uma banda de percussão Que faz barulho, não A banda renovação é uma banda Que Deus colocou nas minhas mãos E falou assim que quando esses meninos começam a tocar E eu começo a louvar, é como se fosse uma flecha de fogo em cada coração Aí tem cura, tem libertação Batimos com o Espírito Santo de Deus E assim vai acontecendo Aleluia Deus Eu quero agradecer aqui Nosso amigo Cristiano Que Deus venha abençoar tua casa, tua família E nós somos amigos assim, conhecemos há pouco tempo Mas estamos juntos nessa jornada aí A todos os pregadores e cantores, pastores que estão aí Que Deus abençoe a cada um de vocês Eu sou do manto, eu sou do fogo, querido Então eu tenho que ter o fogo Eu tenho que vir e pregar fogo O fogo tem que vir de lá pra cá Mas eu tava ali e não tava tendo fogo Eu falei, vou descer pra baixo que o fogo tá pegando ali embaixo Tem fogo aqui? Tem fogo? Tem fogo? Não deu, querido, tem fogo? Tem fogo? Rabadará Mas não é que não tinha fogo deles lá Deixa eu entender Pra não ficar meio ruim pra eles lá É que o retorno não tá chegando ali Aí eu não entendi Aí eu voltei ali e falei É que não pode fazer muito barulho pra lá Eu falei, então eu vou ficar do lado de cá Aí vai pegar fogo aqui E vão ter que descer pra vir pra cá Fica olhando Deus é meu Deus Faz obra aqui nesse lugar Pessoas vão ser curadas e rebatadas nesse lugar Fica em pé em nome de Jesus Rabadará Mandará Rabadá Se mandar entregar, pular, rodou Ei, deixa Deus te usar Rabadará Deus me tirou nove anos cantando forró no mundão Não foi pra trazer aqui não Eu ia ficar falando abobrinha pra você não É que nós começamos a cantar O poder de Deus vai descer nesse lugar aqui Rabadará Por toda a minha vida O Senhor te louvarei Cante, cante Foi teu fôlego e a minha vida Me arrapada na rádia E nunca me cansarei Eu posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova Olha o que ele faz E me leva até o céu Eu já vi fogo e terremotos Um vento forte que passou Eu já vivi tantos perigos Mas sua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar e aos seus limites Eu me sinto tão seguro Rabadará Mandará No teu colo O altíssimo Não há ver olhos Nem volta Que se feche em que eu te dar Que se feche em que eu te dar E a minha mensagem Me acalma Amor daquele que tudo criou Pois a palavra É cura É escudo É o que nem ninguém Não há perro Não há perdo Nem conta Que se feche em que eu te dar Que se feche em que eu te dar Que se feche em que eu te dou E a tempestade, de acalmar, na dor daquele que confiou Pois a palavra é pura, é tudo, só que nele crê A palavra é a palavra que cura, é a palavra que não importa É a palavra que cura, é a palavra, é a palavra, é a palavra É a palavra que cura, é a palavra, não há doença Sem culpa, que fiquem em pé diante de nós E a tempestade, de acalmar, na dor daquele que confiou Pois a palavra é pura, é tudo, só que nele crê Você crê, você crê, você crê, você crê, é a palavra Você crê, é a palavra, você crê, é a palavra Você, meu Deus, rabatara, mandara, se você crê, meu Deus Se você crê na palavra, você vai ver o que Deus faz Rabatara, sabe que você está aqui nessa noite? Meu Deus O que é o que é o que é o que é?